Ah 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 olhando assim você sabe o que é isso é um diferencial dianteiro de uma caminhonete não falarei que caminhonete ainda que vocês terão uma surpresa não é assim já viram a capa do vídeo né não tem jeito ele mesmo aqui e olha aí o Dimas Godoy é eu tô aqui na águia aqui ó ela o protocolo águia agora eu tô com o águia guerreiros olha isso aqui que eles na caminhonete do Dimas olha isso aqui o bujão tá solto gente olha aqui o bujão tá solto o óleo diferencial dianteiro quase que sai tudo aí o Dimas falou não vou revisar não vou bora levar lá para revisar lá graças a Deus chegou aqui ó homem abençoado é outro nível hein ele tá solta vamos ver o seguinte vamos vamos quer entender tudo que o que que o Dimas fez aqui viajou dois mil e cem quilômetros para fazer a revisão na triton dele incrivelmente cinza olha aí ela aí gostou desse vídeo sabadão que o Dimas Godoy aqui me acompanha até o final desse vídeo senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala é o Dentão falamos direto da Gautomecânica 4x4 o Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um guerreiro se você é novo no canal vem em busca de informação de triton e não está entendendo o contexto da situação mas o que agora ué cadê ele não sei o Dimas Godoy ele é patrimônio cultural deste canal escrito nosso lá quando tinha 15 inscritos já estamos com 115 ele tinha quando nós tínhamos 15 inscritos ele se inscreveu no canal está conosco até hoje aí tritonzeiro raiz certo por isso aqui estou usando o meu boné da Mitsubishi e ele veio fazer uma revisão brutal aí lá apareceu ali aparece a margarida ali beleza guerreiros vocês viram aí na produção do vídeo guerreiros pessoa abençoada de alto nível né o bujão solto do diferencial dianteiro vamos lá eu vou como que não caiu esse bujão aí vamos fazer agora aqui guerreiros uma pós é entre as uma pós compra nela e um detalhe ele colocou óleo 530 lá na para vir certo e eu falei beleza desse botão 1040 eu senti esse motor um pouco áspero com esse 530 eu vou botar o 1040 vai dar o prêmio vou ver como é que fica o funcionamento dele eu falo com vocês mas vamos lá que vocês querem ver é o Dimas certamente que sim aí ele mesmo guerreiros primeira vez tá olhando embaixo da caminhonete é boa milionário boa tá melhor do que nova e aí e no no e olha igreja tritão mais zero que o milionário viu na vida dele de mister 4x4 é tritão é difícil em verdade verdade isso aí o Dimas melhor tá certo porque é esse w4 é fácil você ver como a gente tá bem observado assim que o carro mais de passeio agora tritão e ralux que é para o uso militar quando você vê nesse ponto aqui cara gente melhor tá mostrando falou do câmbio olha isso aqui você tá conseguindo ver isso aí do câmbio caminhonete está a absolutamente zero quilômetro olha só e aí olha aqui gente que nunca lavar embaixo de um produto né a coisa nem ressecada não tá aí tritão rasga muito coisa ele tá o rádio é muito boa festa de dentro aí é quase aqui né o melhor esse aqui podia até tirar essa tampa que eu acho em cara que que você tá vindo só de e aí e vamos ver aqui olha aqui gente olha aqui ó lá é solto 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 não caiu que o Dimas velha abençoado é abençoado por Deus e feio por natureza você achou que ia falar abençoado por Deus e bonito por natureza não de mas é feio por natureza aí ele ali você tá entuscando pessoal aí Dima o Messias tá escando os grupos de raposa velha aqui ó é garrado na orelha e essa foto aqui ó meu meu Deus que alegria tá aqui hein tá alegria né E aí E aí E aí E aí é festa hoje o dia inteiro aqui de aqui ó é o que é que ela é para lá do dia mandando um abraço para ele e rapaziada aí é o musa bonito mesmo tá ouvindo é bonito né Ai que sorriso lindo é brincadeira não é bonitão mesmo é não parece pode não ser lá essas coisas porque ele vai ser bonito de falar só bom trabalhando atrapalhando o rapaz aí atrapalhando o rapaz o que que essas Hilux destrunchadas aí com o cabeçote moído explica lá o serviço lá qual serviço? esse da cabeçote moído você tá falando tirando onda aí aí elegueiras tirando onda com Hilux aí pessoal isso aqui foi o seguinte sabe aquela história do do netão do bico, borrachinha preta bico, borrachinha vermelha eu acho que o bico da borrachinha preta não segurou o baque e deu calço aqui, estourou o cabeçote é isso? quase historicamente foi isso, quase estamos fazendo a avaliação do serviço aí vem te entender o que que aconteceu, mas é nesse rumo aí, é nesse rumo é nesse rumo, pois é por isso eu recomendo é, Triton que não tem essas conversinhas de pi o bico não tem borrachinha, é o bico é o bico, de um milhão de quilômetros faz o seguinte mas olha que lindo esse motor você vai ver aqui agora até antes do Marcelo vai ver, o Marcelo viu o vídeo mas você vai ver agora ao vivo e a cores fala da Zizitop pra ele olha a Zizitop e fala vamos ver deixa eu filmar só olha o serviço da Zizitop, vamos ver o Dimas ali é um serviço premium não tem comparação olha eu fiquei até assustado a hora que eu vi o Capricho assustado mesmo olha tudo novinho tudo revitalizado é tudo original da caminhonete olha tá revitalizado coisa mais linda do mundo é um serviço espetacular novinha, peça novinha aqui é o braço pit esse é o braço pit esse aqui é o braço auxiliar esse aí braço auxiliar parabéns ao dono da caminhonete ele tava lá no encontro o Marcelo tava com a camisa da Repsol Laranja ah é? é legal eu não não associei os dois não é ele parabéns ao Marcelo Marcelo né é Marcelo, é ele meu Deus do céu impressionante meus parabéns e ali? gente do céu a Garbosa a nossa fiel Garbosa tá estrunchada ali deu um problema nela olha as peças tudo lá dentro o Flashneck ali ó triste não sabe nem o que fazer pra consertar agora a Garbosa mas lá até o final desse vídeo não vamos ver mais detalhes detalhes da Garbosa a Garbosa você sabe que tem o vídeo completo dela né então vamos lá esse aqui eu já expliquei até no vídeo dela esse aqui é o protocolarga 2.0 ó o tamanho do câmbio meu Deus do céu é câmbio ficava macho aí é essa caixa de transferência desse lado aqui né isso o fixo é pra cá exatamente aí sai pra lá lá vai pra frente e vai pra frente né e vai pra trás olha aqui meu meu Deus dá trabalho dá trabalho você sabe né o trabalho que dá pra gente aí aqui a Garbosa aqui ó esse aqui é o protocolarga 2.0 1.0 esse motor de Garbosa é o motor 1.0 da Toriota é o 1.0 da Toriota aqui tem saudáveis 76 cavalos mas tem um motor de força 76 cavalos e você como é que puxa essa caminhonete meu Deus 76, 77 cavalos olha que precisava meu Deus é muito bonito né aí o Dimas tá até o final do vídeo é assim é só muito bonito olhou e bora lá na Tritão aí tá vendo guerreiro o Dimas andou 2.100 km vou fazer a revisão a melhor viagem da minha vida olha aí não é só vir aqui na Águia é o espetáculo da natureza no asfalto nas fazendas agrícolas no Mato Grosso velho aqui a pressão é alta a riqueza tá aqui não tá no estado de São Paulo várias formas de riqueza que tem aqui cultural ambiental tudo que você imaginar calor é o calor terrível meu Deus é assim ótimo tá sendo ótimo agora aí é aí é carro então guerreiros vídeo de sabadão com a lenda Dimas Godoy aqui ó vamos carrarim fazer uma pós-compra aqui o caminete tá com 55 mil km guerreiros olha não precisa descarbonizar o milionário tá falando não precisa descarbonizar querido eu já falei entre 80 e 100 mil o caminete bem explicado e nós temos até amanhã pra terminar e aí então aí quando for semana que vem a gente semana que vem ano que vem vem de novo fazer o restante do serviço beleza senhoras e senhores vamos dar continuidade ali daqui a pouco pergunte ao mecânico netão bom dia vamos aliar e balancear né guerreiros a caminete do Dimas certo e aqui ele mesmo filho de dona salete o menino mais chinês do mundo olha aí protocolo área de balanceamento senhoras e senhores olha só sensacional né caramba quase que eu caí aqui e eu leiado ali falei de bavé olha lá ele guerreiros ele tá igual um pinto no lixo sabe assim para lá e para cá ó ó como é que é olha aí Dimas que caminhonete senhoras e senhores lá eu mostrei ela por cima né lá no vídeo que a gente fez lá na casa do Dimas e agora por baixo aqui ó não tem detalhe simplesmente sensacional sensacional vamos lá acho que tá todo mundo querendo ver como é que tá esse óleo aí do diferencial dianteiro aí do Dimas Godoy olha lá vamos ver não pode melhorar nem usou a chave vocês viram né soltou com a mão ixi aquela primeira gorfada sempre é mais finja né é tá um óleo de 50 mil quilômetros guerreiros Netão não tá sujo Netão tá com 55 mil quilômetros Zé Frizinho para de torrar o saco para de falar que o Boris bane o que você fala pro Boris Lila o Boris é gente boa ele é gente boa é gente boa boa pra ele é gente boa pra ele olha aí 55 mil desceu aqui o óleo vamos deixar escorrendo colocar novo certo aqui no traseiro olha só que interessante guerreiros olha isso aqui ó tá começando a uma suadinha aqui ó vou dar uma suadinha aqui na no bujão tá vendo vamos fazer a troca coloca o roelas novas show de bola guerreiros então vamos fazer a drenagem total 50 mil guerreiros aí vai ser a troca geral de lubrificação troca geral inclusive da direção e falar nisso guerreiros olha aqui vídeo de sabadão tem que ser surtidão não tem? então essa caminhonete aqui ó é uma revisão pós viagem lembra dessa caminhonete que a gente fez a revisão dela pegou a quilometragem aqui Letícia? peguei 96 96? eu acho que aquele dia tava com 84 não era isso? ah você tirou a etiqueta? não muito bem aqui guerreiros ó 85 mil e agora tá com 95 certo? ela fez a revisão lá no canal esse vídeo aqui ó fez a revisão viajou 11 mil quilômetros olha aí tá com 96 agora viajou 11 mil quilômetros e vai fazer a revisão pós viagem descrito nosso também aqui do canal beleza? show de bola? então vamos ver como é que tá se é deixa eu puxar aqui ó deixa o Billy vir aqui deixa o Billy Lola vir aqui que nós vamos 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 ver o nível do óleo claro tá quente né guerreiros acabou de chegar aqui não tá vê o nível aqui pra nós ver como é que tá com 11 mil aqui vamos ver se olha o motor guerreiros 11 mil e você sabe 11 mil de sistema em viagem uso rodoviário total não é tão mas esse uso rodoviário não é o uso certo o severo né o de paixope pois é vamos ver aqui olha lá guerreiros olha lá vira pra lá vira um pouquinho pra cá olha lá show de bola no nível certinho não tá nível tá um pouquinho abaixo tá quente tudo mas tá limpinho mas tá com 11 mil km tem que trocar beleza guerreiros é isso aí revisão pós-viagem olha aqui vídeo de sábado top revisão pós-viagem da S10 do nosso inscrito e ali do Dimas Godoy você tá escondendo aí por quê olha o milionário dando aquele talento ali limpando guerreiros olha lá aí vai ser só da tampa não é da tampa né o que você acha entendi não show de bola show de bola vamos remover do motor agora drenagem do óleo do motor Tivas colocou 530 impressionante né olha só bem queimado bem queimadão e esse óleo que está com uns 5 mil km motor a diesel olha como é que fica preto daqui a pouco nós vamos naquela S10 Flex ali eu vou mostrar como é que fica com 11 mil um motor flex soltando o óleo esse aqui é um motor diesel óbvio e olha 5 mil km preto 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 e o flex com 11 mil tava branquinho vai meter vai meter vai meter o veida rosca que está vazando olha aqui eles ó veida rosca arruela de alumínio era dova não era já usar a dona muito 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 não acho que apanharam por precaução então coloca de novo não vamos saber coloca o arruela nova e vem a precaução novamente não faz mal não então veida rosca não faz mal não 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 quer dizer nada não olha colocaram a graxa vermelha aqui ó graxa vermelha mas o style nem vocês sabem é graxa azul tem que ser graxa azul ó a pinça de freio aqui certo aí nós vamos fazer o que nós vamos dar aquele talento aqui na pinça de freio revisão pós compra vamos dar aquela emperequetada aqui na tritão do Dimas que essa que merece hein nossa que caminhonete olha só todas as suportes mangueiras braçadeiras tudo no seu devido lugar impressionante impressionante que achado hein que achado falei bonitinho essa aqui você não vai vender mais melhor que essa aqui só uma zero entendeu só uma zero não tem uma melhor que essa não teria uma melhor que essa para comprar a divisão traseiro diferença óleo LSD e vamos lá vamos que vamos senhoras e senhores vamos fazer aquela comparação vocês viram ali um óleo diesel óleo óleo de motor óleo lubrificante de motor diesel com 5 mil quilômetros vamos tirar agora aqui um óleo de motor flex com 11 mil olha a diferença na deterioração do lubrificante parece óleo hidráulico parece óleo hidráulico né vermelhinho guerreiros olha lá olha aí guerreiros dá uma olhada Natão tá preto também Natão isso tá preto verdade tá escurecido mas você consegue ver aquilo que eu falo pra vocês do diâmetro olha lá ó tá vendo ó ainda mantém aquele aquele tom como é o nome isso aqui como é marmelada como é essa cor aqui como é o nome essa cor marmelo não caramelo 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 efeito comparação certo mas aí quando você vai juntando né quando você vai juntando aquilo que eu explico no fio de azeite aqui você pode até se enganar principalmente se colocar de frente com aquela luz lá olha lá como é que ele fica transparente ó tá vendo mas quando você junta ele olha aí olha como é que tá preto impressionante né e aqui o Antônio que tava falando pra mim ele pegou quase 500km de chão nessa viagem que ele fez aí estourou o rolamento aqui da manga de eixo ó do semi-eixo tá vendo o retetor e o rolamento ó tá com folga ó ó a folga então vamos trocar esse rolamento aí beleza senhores senhores bora lá então tchau guerreiros aí ô diva fala pra mim o seguinte o Boris o Boris Barnes ele falou que aqui não tem o que sujar ele falou assim aqui não tem o que se suje confirma ele falando aí ó escuta mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora agora eu te pergunto no caminete igual a sua espetacular o estado de conservação dela baixíssima coletividade verdadeiramente baixa nunca abri o que que é isso aqui o que que é isso aqui isso aqui não é sujeira né isso é neblina isso aqui é neblina isso aqui é uma projeção astral projeção astral é isso mesmo porque o Boris falou que não suja não tem o que se suja o que que é isso aí com 50 mil guerreiros aqui não precisa trocar sapata veja só não precisa trocar sapata mas também nós não vamos limpar porque o Boris falou que aqui não tem sujeira tá vendo isso aqui no meu dedo aqui ó ó isso aqui não é sujeira isso aqui é uma ilusão de ódio é você que pensa que é sujeira que é fubá fubá que é fubá de fazer fubá comida de fubá parece fubá não parece a consistência de fubá né é isso mesmo guerreiros tá vendo tá vendo uma caminhada conversando dinas aqui e olha aí tá sujeira gente aqui nós não vai trocar isso aqui não vai trocar sapata mas vamos limpar deixar lavadinho limpinho lubrificado olha aí olha aqui entendeu então o Boris Bannis aí que esquiva lá Boris eu quero ver o óleo do câmbio automático sai de mim Boris Bannis agora vamos ver o óleo do câmbio automático porque o Boris também falou que não troca não a história de câmbio o Boris falou que não troca não vixi Maria tá preto hein preto você vai vermelhinho olha só guerreiros com 55 mil quilômetros hein tá preto olha aí olha esse aí rapaz aí lá é o óleo o Repsol que vai por aí é Repsol com o filtro Nakamoto meu amigo respeita o Nakamoto respeita o protocolo águia é muito luxo você vai ver aqui na águia aqui na águia é um luxo trazer o carro viu gente os tritões os raio-luqueiros aí é tudo verdade mesmo aqui vocês tem que ver é verdade mesmo aí vamos daqui a pouco tirar esse 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 carro de forma de ver o Dimas tá foi encher o saco lá a gente encher o saco ele fica dando volta no Brasil sentando com todo mundo eu pensei que esse protocolo águia é verdade de verdade mesmo existe o protocolo águia existe é igual no vídeo é China que China olha lá o Muzo vocês tem que conhecer o Muzo vocês tem que vir aqui pessoal vocês tem que vir aqui cria uma agenda aí pra você espaciar nesse lindo paraíso o que que a gente tava conversando ele falou assim não é não é vir aqui então vem aqui mas vem fazer um turismo conhecer o Mato Grosso é isso mesmo rapaz aqui o pau canta aqui o barulho aqui é diferenciado é vim a paisagem exuberante papagaio passarinho de tudo que a gente nunca nem sabe e a soja que some da vida soja soja a coisa mais linda do mundo muito muito bonito saí da bolha do estado de São Paulo né saiu da bolha é saí da bolha você vê que aqui é outro é que aqui o sentido da vida aqui é outro pessoal antigamente o pessoal vinha aqui ficava abismado com as torres que ficavam dos caminhões as torres do diâmetro de um carro assim mas ei cegueiros o Dimas velho tá aí conferindo o protocolo águia hein louco é tudo verdade agora vamos acompanhar a troca do óleo do câmbio isso agora você vai ver agora espera aí vamos ver aqui vai lá vai lá de mão vamos lá de mão lá na relux branca lá vai lá olha não vai vai derrubar a caminhonete aí vai ficar preso aí pô mas tá magrinho aí aí ó tá magrinho ele passou aí ó já magrinho olha ele ali ó olha lá o filho de dona salete olha lá olha o capricho dele olha ele existe ele também o chine existe ele tá ali ó não tem vergonha o chine né incrível ele não é nem tímido não é não né não olha lá olha lá tudo sem jeito tudo sem jeito fica meio sem jeito não né fica sem jeito não rica olha a categoria tem muita habilidade não é muita habilidade não é isso é um menino chinês o divas tá impossível agora já saiu o que eu tinha soltado não mas deu pra escutar o suspiro entupido é por isso que toda vez que troca ele tem que desentupir o suspiro aqui não por isso que ele tava merejendo aqui ó e com o tempo ele ia instalar os retentores também né muita pressão um tempo quando sai o ar protocolo águia protocolo é por isso que você economiza você pensa que você tá gastando você não tá gastando nada não você tá economizando tá lógico se deixa assim ia quebrar tudo ia quebrar eu acabei de falar daquele daquele até filmei esse suadinho aqui no retentor e o milionário mostrou pra gente que você escutara o do suspiro então aí vai trocar não neto não troca não precisa o Boris falou que o Rosa um milhão de quilômetros como é que o suspiro fez mesmo é isso mesmo não fez você escutou não escutou escutei o Zé Frisinho vai falar que não escutou Dimas ele fala que não foi verdade o Zé Frisinho é assim mesmo ele tem que ficar coçando a gente olha lá vamos ver o milionário agarrado na uria fazendo drenagem que já passou Mr. Hilux não Mr. 4x4 fala Mr. Hilux vai ficar brabo e Mr. Hilux olha lá o segredo está aqui olha lá o ímã segurando lá o óleo está limpo mas o ímã está cheio olha lá como ele está queimadão pretão olha lá esse que é o óleo híbrido esse mesmo olha aí que riso eu vou fazer um shorts agora desse pujão aqui então mas olha vocês estão vendo o a limalha presa aí remoção do cárter guerreiros 50 mil quilômetros vamos ver se você olha aí é meu amigo estava queimado hein está bem queimado essa caminete também ficou muito tempo parada na vida dela eu deduzo isso olha o zíma aqui olha aqui olha o zíma velho olha o zíma olha o zíma olha eles aí olha lá deixa eu fazer isso aí também faz aí faz aí então faz aí você vou filmar se você fazer não vai faz análise aí mostra aí esses redondinhos o ímã carbono 14 isso aqui é de verdade esse negócio aqui pessoal lá você achou que eu jogava terra aí dentro eu pensei hein isso aí que você jogava cardan é pôr de ferro aí dentro vai tirar grafite em pó não é de verdade tem outro ímã ali tem outro ali cheira a óleo mesmo né queimado né não é plástico queimado o cheiro zíma que eu falo no vídeo olha o cheiro de plástico queimado esse óleo eu estou cheirando aqui é verdade é queimado é verdade mesmo é de verdade isso aí pessoal venham pra cá corram venham logo e ó aqui ó ó o que você parei pra ele aqui ó você já sabe protocolar pra ele não né pra todos vocês guerreiros ó é bom Dimas gostou? gente do céu olha a embalagem só já denuncia a qualidade evidencia né evidencia evidencia é feio evidencia corta corta a embalagem já evidencia a qualidade do produto olha o Nakamoto é isso aí é isso aí parece que tem o barco de maconronado da vovó Nakamoto a Ginomoto a Ginomoto parabéns duas palavras e vou resumir com duas palavras parabéns eu deixei pra mostrar aqui no vídeo do Dimas o Dimas falou que vim aqui começo do ano eu falei eu esperava o Dimas vim pra mostrar junto no vídeo do Dimas que vídeo de sabadão tem que ser surtidão então tá aqui Dimas Godoy pra quem não conhece guerreiros aqui está o meu escritório a frente ali de uma bandeirante clássica os bonés que eu uso pra fazer vídeo aquele espaço vazio ali que os bonés estão aqui ó aí ó o manto sagrado aí ó olha aí Dimas Horn e Progresso é isso aí nossa linda bandeira do Brasil olha lá essa é grande essa é o tamanho oficial a gente faz tudo oficial aí tá os bonés ali que eu tô usando aqui outros bonés que eu estou usando olha lá ele lá mas gosta da Toyota né olha lá e aqui o quadro do Dimas do Dimas não o quadrinho do que o que o James White mandou pra mim aqui ó botei bem aqui James White eu olhei lá fora olhei olhei fiquei olhando no lugar pra colocar falei não vamos colocar ali olha aí ficou bom Dimas aí o que você achou ótimo sensacional o que fez isso aqui o James White ele mandou fazer né faz um de tritompa por aqui não ele virar em São Paulo não mas o James White quer fazer um de tritompa colocar lá não essa aí a iluquinha 2.8 é essa aí a iluquinha bonito né distância entre eixo distância tamanho da cobreceria ficha técnica sabe quem consegue fazer um da tritompa tem que ligar pra ele perguntar não ele já vai saber que eu tô falando aqui faz uma da tritom James White será que ele é capaz disso eu acho que ele mandou fazer não mas ele faz James White é o nosso o nosso encarregado de TI ficou bom né ficou bom aqui Guilherme já entra aqui já fui de frente ficou legal pra caramba você sabe que agora agora eu tô agora eu tô olha lá olha lá tira no mundo olha lá cadeira do jefe nossa é de ferro meu tudo original que peso gente do céu olha meu deus do céu olha eu tô no original aqui meu deus não tem nada fake não boné réplica o que é esse negócio esse aqui olha pô a cabeça nossa é bem parecida não é com certinho não você viu aí umas cabeçona dessa aí né umas cabeçona bem igual os cabeçona meio graúdo né graúdo olha o pensador a águia pensador pensador vai lá é o fachinec capitão america capitão america eu não eu não agora um dia de ser um netão um dia né eu não eu não eu não de dois não de sete anos olha lá eu tinha uns trinta e cinco eu achei trinta e alguma coisa bonita parabéns ótimo escritório vem de sabadão tem que ser surtidão o dinos aí ó vamos arrumar aqui ó a gente vai tirando e vai não vai colocando no lugar de volta tem que ir colocando aqui ó olha lá coleção de bonés coleção de boné Geraldão me mandou aqui ó esse aqui da Toyota mas hoje é carro da Mitsubishi tem que usar o boné da Mitsubishi olha lá gente vocês tem que vir aqui viu seus raios aqui fica aí só fazendo pergunta vem pra cá eles ficam fazendo é não tão mil quilômetros de distância tão dizendo aqui mil quilômetros de distância né Dimas é você vê você tá aqui rapidinho isso aí olha lá James White olha o quadrão aí ó ô guerreiros o patrimônio cultural do BDA tinha que receber o protocolo águia na íntegra não é mesmo então guerreiros olha aqui ô Dimas passa o dedo do ímã aqui agora que ele faz a favor aqui passa o dedo do ímã aqui vem aqui faz favor passa o dedo do ímã ali fala pra mim ali agora sumiu limpinho né sensacional hein e o parafuso aqui o que você achou desses parafusos e aí já viu alguém lavar parafuso assim pra montar não vi até agora tô vendo agora tô vendo agora então guerreiros este é o protocolo águia obviamente todos vocês todo cliente recebe ele mas o Dimas agarrou na orelha veio aqui ó parafuso do kart né que prende o kart aqui guerreiros ó certo a junta nova vem no kit Nakamoto kit de homicério Dimas kit Nakamoto vem a a a junta nova ali cadê que abriu aqui já né já abriu aqui guerreiros já tirou aqui ó ah guerreiros olha lá vamos botar kit conforto revisão pós-compras completa olha lá ó o Chine ó o Chine mexendo no motor que guerreiros olha aí olha o milionário olha as habilidades das mãos do milionário tira a mão dele vai atrapalhar o menino aí deixa o homem trabalhar agora deixa o homem trabalhar olha lá o dedão dele ali ó tá vendo senhoras e senhores pessoal vocês tem que vir aqui pessoal vocês tem que vir aqui filtro novo já tá no lugar olha aí sensacional né ô Dimas que é o Dimas tá lá fora tá lá fora ô gente aqui ó o Dimas pegou levou a caminhonete dele pra trocar o filtro antes de vir pra cá né falou vou trocar o filtro aqui o cara não meteu na amostra e estragou essa etiqueta aqui mas o Dimas ficou brabo rapaz agora aqui ó agora vamos fazer o protocolo agora a mão do milionário a mão do milionário é uma morse essa mão mas tem a maciez da mão da bar não bom sentido não né não 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 o Chico é que é o cara rasgou sua etiquetinha Dimas ali rasgaram minha etiquetinha eu tô furioso com isso doeu doeu meu doeu mesmo olha lá olha o milionário olha lá olha o capricho dele que tá aí que ele passando agora ele tá passando vaselino para encaixar tem ponto você vê que tem ponto você vê que tem ponto pessoal isso aqui é luxo luxo Manfilter é um luxo com essa caminhonete que ela merece 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 eu já falei que quem compra Triton compra é maquinário já tem umas 39 vezes já então falo de novo isso aqui é o melhor filtro do seu maquinário desde que seja Triton e o óleo aí pessoal você viu a qualidade dele entrando ali você viu o óleo você viu o óleo eu vou contar pra vocês eu ganhei o tamborzinho do óleo repsol aí tá vendo vou levar pra Sorocaba vocês ficam os rai luqueira tem tem o rai luqueira e aí quem tá aqui eu vim que subi cheiro agarrado na orelha mão filter vamos lá aí Guia tá vendo eu tô colocando agora aqui na parte de cima daqui a pouco começa vocês sabem a diálise tal coisa olha lá vamos trocar vamos trocar deixa eu ver se olha a direção aqui não vamos trocar também olha lá trocar também vamos trocar tudo Netão é tá preto tem que trocar Netão José Frisinho a caminhada tá com 55 mil quilômetros tá na quilometragem de fazer troca de lubrificação revisão de lubrificação dá pra você parar de frisar minhas orelhas pelo amor de Deus o Leonardo o Leonardo tem a mão do Kriber Huck hein gente aqui a mão do Kriber Huck hein machucada aí olha lá arregaçando esse é um milionário raça total aqui ó senhoras e senhores contrariando Boris Bannis ô Dimas e agora o que você achou aí meu Deus né astronômico muito lindo olha aí é isso aí ó é isso aí ó tá vendo esse é o protocolo águia aí o Boris Bannis falou que não tem o que se suja o que que foi que foi tirado daí então hein o que que será que foi tirado aí olha que desconforto né já tá instalado colocamos a roela de vedação nova aqui guerreiros olha aí desse lado também tudo limpinho certo o milionário o milionário tá esperando ela chegar pra nós essa aqui é óleo da direção ó né foi trocado pelo visto aqui ó óleo da direção guerreiros olha aí porque agora vamos começar a fazer a troca do óleo do câmbio sim vamos fazer a diálise do óleo do câmbio guerreiros show de bola né revisão brutal do do lá está a groselha o sangue espanhol olha a mão do milionário nem trem meu Deus do céu esse homem é um Robocop esse homem tem um é um Robocop mecânico copp pelo amor de Deus olha aí e aquele mesmo como é que é dinos é uma terapia você ficar olhando o serviço gostoso rapaz eu me sinto muito bem quando eu tô olhando assim tá uma calmaria de mim que é um profissional responsável que tá mexendo né e aí o protocolo de serviço o que você tá achando sensacional meu Deus nada mais nada menos que o milionário que tá fazendo ele mesmo ele mesmo milionário olha lá guerreiros o milionário tá parecendo o mig o mig de flecha ele já trocou da direção já emperequetou as pinças deixa eu mostrar pra vocês aqui olha lá já emperequetou as pinças já emperequetou aqui a campana vocês viram né limpou o freio campana emperequetada tirou o estepe pra lavar lavou lavando calibrando o estepe e aqui ó abastecendo o abastecendo o óleo do câmbio olha aqui guerreiros olha a direção vermelhinha olha lá que beleza hein que beleza sensacional rapaz mas esse vídeo de hoje aqui de sabadão tá demais hein a lenda do youtube Nene caminhoneiro e a lenda do PDA tipo os godóis pelo amor que peso o celular tá até caindo de tanto peso nessa imagem fala Nene peso tá os comentários do que você foi fazer no meu canal tá lá foi falar foi falar que eu comprei um SW4 agora tá cheio de cobrador lá nos comentários não vai pagar não vai pagar não sei o que tá comprando SW4 e não me paga e não me paga arrebentou no meio velho olha aí guerreiro dele vem aqui dar uma olhada na caminhada dele hein tá o divas aqui juntinho aí ó show de bola e eu passei aqui pra você ver um outro negócio bora mesmo vamos lá mostrar pro povo vamos lá mostrar aí pros os passarinhos aí bora lá lá no meu ué cadê que a meretava aí já levaram embora já foi já levaram embora já foi olha lá bora ver e aí e aí marcelão tô aqui ó com quem Nene mandando o vídeo olha pro Marcelo beleza aí Marcelo Fabiane aqui é o Nene passando aqui pra mandar um abraço aí pra você diretamente aqui do Mato Grosso tá abração do Nene que de bom guri ótimo tchau Marcelo abraço pequena parte chama-se felicidade guerreiros a correria tá santa hoje aqui guerreiros eu tava atendendo o carro do Nene ali o Dima tá aqui falou que diria que eu fumasse a biálise e aqui ó qual que é a segunda aí segundo guardado aí terceiro ainda tá preto assim tá bem sujo tá bem sujo ainda tá bem opaco então guerreiro vamos lá agarrados na orelha menino chinês fazendo barulho o menino chinês olha aqui que tá fazendo barulho aqui menino chinês menino chinês e aí é ele mesmo ele é de verdade olha ele tá no balanceamento aqui consegue tirar essa ideia para lá vem não gosto ele nem é quinto né e aí tá ficando bem meio olha essa placa aí São Paulo Sorocaba eu sonhei com essa placa aqui um dia aqui dentro da oficina em Sorocaba verdade verdade netão o missi até chorou onde que orgulho meu Deus eu não esperava que você tinha um sonho um sonho teve um sonho tinha um sonho tinha missi o missi você não emocionou ontem eu mandava um abraço de aqui olha aí olha aí guerreiros babadinha de água não protocolo água dá uma olhada tudo feito ô Dimas a gente deu partida aqui o 1040 mas maciou o motor o funcionamento totalmente diferente o funcionamento eu falo pessoal é o 1040 para esse motor aqui o 530 é isso 1040 tá aqui o dono aqui tá o 530 né nem sei qual que tá aqui tá aí fala 530 aí eu coloquei o 530 o motor ficou barulhento cadê ó motor diesel turbo 1030 na verdade é o 530 guerreiros por experiência coloca o 1040 aí coloca o 1040 pode colocar vai ficar bom e ó olha aqui a o emperequetamento olha o contraste dessa pinça aí agora show de bola né aqui da traseira a campana sensacional vamos dar uma volta agora fazer um RTC com o Dimas ali e aí nós vamos levar para alinhar ela Netão quero escutar a melodia Netão mais tarde nós escutamos a melodia vamos testar a caminete primeiro tô ansioso RTC 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto